Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, programa da Palavra de Deus E hoje estamos com ela, a Palavra do nosso Deus, aberta em Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21 Falando sobre as virtudes recomendadas, aquilo que Deus quer para nós Virtudes que Ele recomenda na nossa vida, para nos dar alegria, nos fazer pessoas de sucesso Pessoas bem realizadas, felizes, não somente com Deus, mas também com o próximo Deus é muito tremendo, Ele não nos criou para estarmos isolados Ele nos criou para termos comunhão, relacionamento E hoje você está exposto a essa palavra desse Deus maravilhoso Que deseja o melhor para você, o melhor para a tua família, o melhor para o lugar onde você está inserido Onde você estiver, Deus quer que você esteja bem Mas para nós estarmos bem, em todos os sentidos, nós temos que estar primeiramente bem com Deus Termos Deus em primeiro lugar Buscar o reino E as demais coisas vão fluindo, vão sendo acrescentadas Então hoje, essas virtudes, claro, elas vêm de Deus, da tua vida e para a minha também Já estou aqui na minha sala, estou com a palavra de Deus, com a minha Bíblia E daqui a pouco nós vamos abrir ela em Romanos, no capítulo 12, muito tremendo Eu gostaria também de mandar um abraço hoje à faculdade Boas Novas E dizer da alegria que nós temos hoje de estarmos nesta parceria, nesta aliança com esta instituição de ensino Tão honrosa, tão tremenda, tão importante aqui na cidade de Manaus Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade Um abraço para todos ali E na tua tela você verá o nosso contato O telefone está aparecendo aí Para você poder ter contato com a Faculdade Boas Novas O site também, no qual você poderá também acessar e obter maiores informações, tá bom? E é bom ressaltar também que no final deste programa Nós estaremos orando com você E orando por você também Porque nós cremos no poder da oração Nós cremos que Deus não somente ouve Mas Ele também responde as nossas orações Portanto, não podemos parar Temos que perseverar, amém? Crendo que Deus fará muito mais Daquilo que nós estamos pedindo Não podemos, só porque por um momento pode parecer que Deus está silencioso Ele não tenha respondido Ele tem o horário, o tempo, a maneira dEle Mas cabe a nós Perseverarmos Continuarmos Portanto, hoje você tem esse privilégio E eu também, no final deste programa De estarmos na presença de Deus Através da oração, tá bom? Nós vamos agora para um rápido intervalo Mas eu aguardo você daqui a pouco mais Aqui com a palavra de Deus Nesta passagem de Romanos 12 Falando sobre as virtudes recomendadas Daqui a pouco mais Nós voltamos com você Bem, estamos de volta com você Nesse momento E é tão tremenda a palavra de Deus Hoje aos nossos corações Nós estamos hoje falando em Romanos capítulo 12 E se você nota aqui Você pode olhar na tua Bíblia Esse é o capítulo que começa falando Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresentai-vos, né Diante Dele, santo Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Com o pensamento deste mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Transformação através da renovação do que? Da mente Através da palavra Para que você possa experimentar Qual seja a boa Perfeita E agradável vontade de Deus Para a tua vida É muito tremenda a palavra de Deus hoje E esse capítulo começa dessa maneira Mas nós não vamos falar muito nessa passagem Nós temos hoje o nosso foco Nas virtudes recomendadas Mas nós não podemos falar Destas virtudes recomendadas Se primeiramente não falarmos também De como nós podemos ter essas virtudes Nós podemos tê-las através Simplesmente, claro Óbvio De Deus Mas como que eu vou alcançar de Deus? Através da palavra Dele Lendo a Bíblia Amando a palavra Estando na palavra de Deus Eu vou entender então Esse proceder Essas virtudes Eu vou aprendê-las Eu vou Eu vou Ter a certeza delas E eu vou aplicá-las também Na minha vida No meu dia a dia Nos meus relacionamentos Para que eu seja uma mulher Um homem Você é um homem De sucesso Amém? Vamos começar então Com o versículo 9 Muito tremendo E essa passagem Ela fala muito comigo Porque ela tem muito a ver Com o momento da minha vida Havia uma época na minha vida Que eu precisei muito Ser trabalhada por Deus Nesta área aqui Na área do amor De verdadeiramente amar Pessoas E claro Certas pessoas Porque tem umas Que é tão fácil Da gente amar Mas tem outras Que são um pouquinho Mais complicado Mas nós temos Que amá-las Deus não fala Ame as amáveis E despreze As que não são Tão amáveis Não é assim E quem sabe Hoje Você está tendo Uma dificuldade Em aceitar alguém Em amar alguém Porque aquela pessoa Pensa diferente de você Ela não age como você Ela tem um foco Diferente do teu E um temperamento Diferente Uma personalidade Diferente E você fala Poxa Mas eu não Não sinto assim Algo com essa pessoa Não é Uma Assim Uma intimidade Uma Assim Uma proximidade Uma afinidade Mas a Bíblia fala 9 O amor Seja Sem hipocrisia É Para aquela pessoa Que você talvez Está falando Poxa É tão difícil Amar Eu vou fingir Que eu gosto Dela Você pode até Fingir para ela Mas com Deus Não tem como Nosso amor Não pode ser Fingido Hipócrita O amor Que você tem que Demonstrar A todas as pessoas Até aquelas Que não são tão amáveis Tem que ser Um amor Verdadeiro O amor Seja Sem Hipocrisia Detestai O mal Apegando-vos Ao bem Olha que tremendo O amor Que você deve sentir No teu coração Deve ser verdadeiro Sem hipocrisia Detestai O mal Muitas vezes A gente Não detesta o mal O mal Se torna-se Algo Familiar Corriqueiro E nós Colocamos ele Nos agregamos a ele E nós começamos a praticá-lo E ele faz parte Do nosso dia a dia Não é? Mas Atitudes Maus Pensamentos Maus Designos Mas a Bíblia fala Não se acostume Com atitudes Que não são Daquilo que Deus quer pra nós Que não são O correto O certo Mas detestai Tenha do mal Uma ira Uma raiva Você não vai precisar Se acatar a ele não Detestai mesmo O mal Apegando-vos Ao bem Não é fácil Não é fácil Às vezes Nos apegar Ao bem A um espírito De perdoar De aceitar De relevar De amar De ser Gracioso De ser sábio De ser paciente Nós não queremos Nós não queremos Nós queremos nos Apegar ao bem Muitas vezes A gente quer Estar confortável Com aquele sentimento Mal E não nos Apegar Aquilo Que Que vai nos Fazer Muitas vezes Renegar A nossa vontade A nossa vontade É estar Naquele sentimento Negativo Mesmo Mas Deus Está falando Com você Hoje Comigo E é tão Simples Ele está falando Olha O amor Seja sem fingimento Se você for amar Ame de verdade Ele diz mais Detestai Atitudes Malignas Maléficas Atitudes Mesquinhas Atitudes Egoístas Apegue-se Ao bem Apegue-se A bondade Atitudes De amor De perdão É o que Deus Está falando A você E a mim Hoje Começa muito Tremendo Aqui As virtudes Recomendadas Primeiro Amor Do amor Vai nascer Então Aceitação O apego Aquilo Que é Bom Aquilo que Deus quer Para você Para te dar Sucesso Na tua vida Pessoal Na tua vida Em família Na tua vida No teu trabalho Na tua vida Na onde você Está inserido Você não vive Numa bolha Não querido Você não vive Isolado Não O teu comportamento As tuas atitudes Afetam 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 Outros Temos que entender Isso Não somente Afeta O nosso andar Com Deus O nosso relacionamento Com Deus Mas afeta Também O nosso andar Relacionamento Com as pessoas Nós Muitas vezes Muitas vezes Atitudes Nossas Ferem Machucam Fazem outros Tropeçarem E caírem Uma palavra Um gesto Uma atitude De nervosismo De impaciência De maldade Ela faz Outro Enfraquecer Ela faz Outro Perder Muitas vezes O caminho Então hoje Está falando Para nós O amor Seja Sem hipocrisia Amai-vos Cordialmente Uns aos outros Com amor Fraternal Preferindo-vos Em honra Uns aos outros Olha que tremendo Virtudes Recomendadas Deus está falando Conosco isso Amai-vos Cordialmente Uns aos outros Com amor Fraterno Preferindo-vos Em honra Uns aos outros Isso quer dizer Prefira dar honra Ao próximo Não, mas eu quero a honra Para mim Eu tenho que ser O melhor O tal A honra é minha Não, a Bíblia fala Sempre prefira Dar honra Ao teu próximo Honrá-lo Deixa ele ter a honra Colocá-lo Em evidência Honrá-lo Sentir bem Em fazê-lo Honrado Poxa, isso aqui É muito tremendo Hoje Deus está falando Com você Quem sabe Você é um líder E está acostumado A ter toda a honra A honra é minha Mas a Bíblia fala Mas a Bíblia fala Que a primeira honra É de Deus E mesmo você tendo Essa posição E esta honra Deus está falando Olha só Amai o teu próximo Cordialmente E prefere Prefere a honra A honra também A outro Não só A você Mas honrar As outras pessoas Com quem você Convive Com quem você tem Relacionamento Pode ser a tua esposa Honrando ela Pode ser o teu esposo De a honra a ele Os teus filhos Honre os teus filhos Teus parentes Quem sabe Um chefe No teu trabalho Quem sabe Uma liderança Teu pastor Tua pastora A Bíblia está falando Sempre Preferindo-vos Em honra Dá preferência Para não receber Mas dar A honra Amém Essas aqui são As virtudes Recomendadas Para você ter Uma vida Próspera Abençoada E feliz Olha mais o que diz Aqui No versículo 11 Olha só No zelo Não sejais Emissos Zelo pelas coisas De Deus Zelo pela Casa do Senhor Zelo pela Tua vida Pessoal Com Deus Zelo pela Tua Família Zelo pela Tua vida De oração Zelo Pela Lentura Da palavra Zelo Pelaquilo Que entra No teu coração Zelo Para com a casa Do Senhor As coisas Do Senhor Tem muitas coisas Que você pode zelar E deve ser zeloso Mas a Bíblia fala Olha no zelo Não sejais remissos Preguiçoso Ah vai empurrar de barriga De qualquer jeito Tá bom Eu vou ler um pouquinho Da Bíblia Eu vou orar um pouquinho Eu vou amar um pouquinho A Deus Eu vou cuidar um pouquinho Das coisas dele Vou dar um tempinho Para minha família Um zeluzinho aqui Outro lá Não A Bíblia fala No zelo O zelo é muito importante No zelo Não sejais remissos Não empurra um barriga Não Não seja preguiçoso Não Não faça de qualquer jeito Não Mas no zelo Você vai ser cuidadoso Zelando Por aquilo que Deus te deu Primeiramente Pela tua vida com Deus Pela palavra Pelo teu andar com Deus Sabe Zelar também Pela casa do Senhor É tão lindo Quando você entra na casa do Senhor Ver ali Uma casa bem cuidada Não é Flores bonita O piso bonito Bem pintadinho Bem arrumadinho Sabe Vamos zelar Porque aquela é a casa do Senhor Mas não somente pelo externo Porque você também Eu Somos moradia do Senhor Eu sou uma casa E Deus habita em mim Então eu tenho que zelar Por esse coração Por esta casa Como é que está o meu coração Que abriga Deus Que abriga o Espírito Santo Então no zelo Então no zelo Não sejais remissos Sede fervorosos De espírito Servindo Ao Senhor Fervorosos Não é de qualquer jeito Meio frio Meio morno Não Fervor Essa é uma palavra muito forte também Ela vai junto com a palavra zelo Ser zeloso E ser fervoroso Vou orar Vou empenhar com todo o meu ser na oração Vou pregar Vou ser fervoroso Vou testemunhar Vou estar ali Fazer algum trabalho Vou ser uma boa mãe Bom pai Em tudo que eu colocar Na minha mão Vou fazer De todo o coração Fervoroso Naquilo que Deus Me entregou Para fazer Está aqui Virtudes Recomendadas Estão aqui O amor O apego Ao bem Amar Um amor fraternal Preferir Dar honra Ao próximo E além disso Ter zelo Zelo Na minha vida Não de uma maneira Sabe De qualquer jeito Mas zelar primeiramente Pela minha vida com Deus E depois Na minha vida Com meu próximo Na realidade É um reflexo Se você zela Pela tua vida com Deus E coloca Deus em primeiro E ama Deus Você vai amar O teu próximo também Se você zela Pelas coisas de Deus Você vai zelar Pela tua família E pelo próximo também Tudo é um reflexo Como você trata a Deus Ama a Deus Honra a Deus Você vai tratar Honrar Respeitar O teu próximo também Amém? E aqui está falando Dessas virtudes Não seja remisso Seja fervoroso De espírito Servindo ao Senhor Porque tudo é pra Deus A minha vida É um serviço a Deus O meu fervor O meu zelo O meu amor A honra que eu dou ao próximo Nos meus relacionamentos Estou servindo Deus Nada é isolado Ah, Deus está lá Eu estou aqui Meu relacionamento é aqui E com Deus é o outro Não é não Se você ama a Deus Vai amar o próximo Se você humilha Diante de Deus É diante do próximo E na realidade O nosso O que determina O termômetro Que determina O meu humilhar Diante de Deus É primeiramente Diante do próximo Se eu humilho aqui Eu humilho assim O nosso teste com Deus Sempre é testado aqui Amor no horizontal Será amor no vertical É Se eu aceito o meu próximo Amo ele É porque eu amo Deus também Agora se tem dificuldade Em me humilhar E aceitar E honrar O meu próximo Como é que eu vou então Amar Honrar Me humilhar Diante daquele Que eu não vejo Que é Deus E aqui está bem claro Essas virtudes São recomendadas Para nós Olha só No zelo Não sejais remisos Sede fulvorosos De espíritos Tudo isso Desencadeia-se No serviço Que eu dou para Deus Minha vida É para servir Deus Amém? Estas são As virtudes Recomendadas Olha o que diz aqui O versículo 12 13 Diz assim Compartilhai As necessidades Dos santos Praticai A hospitalidade Olha só Praticar Abençoar Olha É bem tremendo isso aqui Compartilhai As necessidades As necessidades Dos santos Aqueles que são próximos A você na igreja Aqueles que são irmãos Da fé Que tem necessidade Seja Sensível A necessidade Do próximo Está precisando De um alimento Está precisando De um avestimento Está precisando De algo que eu tenho Que eu possuo Que eu posso abençoar Seja sensível Ao teu próximo E mais do que isso Está aqui Sensível Compartilhando E praticando A hospitalidade Recebendo pessoas Na tua casa Não somente Para dormir Mas para comer Para almoçar Para jantar Compartilha A tua mesa Com as pessoas Isso é tão importante Isso é bíblico Sabe Tem um versículo Na bíblia Que fala Que muitas pessoas Elas hospedam E não sabem Muitas vezes Que são até anjos Que estão ali Sendo hospedados E ela fala Não, mas é uma pessoa Mas olha A bíblia fala isso Que anjos Já estiveram ali E você achava Que era uma pessoa Mas ela estava até Disfarçada Como uma pessoa Digamos assim Mas você está recebendo Então nunca feche as portas Mas seja hospitaleiro Porque esta é uma virtude Recomendada por Deus Hospitalidade Generosidade De compartilhar O que você tem Com o próximo Eu já falei nesse programa Muitas vezes Mas eu vou falar de novo Eu nasci num lar De pastores Missionários Eu tive a honra o prazer Já nasceram lá Onde meu pai Já era pastor Minha mãe A missionária De Deus Homem e mulher Não tinha muita fartura No meu lar Não éramos ricos Mas o que tínhamos Compartilhávamos O que minha mãe Tinha Ela compartilhava É açúcar É café É comida É alimento É tempo É roupa Eu me lembro Inúmeras vezes Minha mãe pegando Do que ela tinha Para compartilhar Com quem não tinha Até das nossas coisas Eu lembro uma vez Que nós fomos Uma casa de uns amigos No interior de Minas Gerais E eu e minha irmã Rebeca Tínhamos duas bonecas Que nós éramos apaixonadas Desse tamanho Umas boneconas Que nós recebemos De um tio De uma tia Lá nos Estados Unidos Que mandaram Via Correspondência Chegou no Brasil Para aquelas duas filhinhas De missionários Nós fizemos uma festa A gente amava Aquelas bonecas Mas já tinha um tempo Já que a gente estava Com aquelas bonecas Já estão ficando já Estavam bonitas Mas já tínhamos Nos apegado Já tínhamos brincado E um dia nós estávamos Visitando Essa família Tão humilde Mas muito humilde Num sítio Em Minas Gerais E aí Eu e a Rebeca E aquelas boneconas E tinha crianças Naquela casa Com o olhar Naquelas bonecas Ali Meu Deus Que coisa linda E papai e a mamãe Como sempre Cheio do amor Da graça Da misericórdia Quando nos chamaram Do lado Assim Raquel Vem cá Rebeca Vem cá Vocês não querem Doar essas bonecas Para essas garotinhas Sabe que no primeiro momento Meu coração se apertou Essa minha boneca Que eu tanto amo Mas eu fui criada Num lar Onde doar Faz parte Uma virtude recomendada Não estou aqui Me gloriando não Estou aqui dizendo De um valor Que eu aprendi Da minha mãe Que é serva de Deus Só sei que no final Daquele dia As bonecas Ficaram lá Naquela casa Naquele sítio Naquela fazenda Em Minas Gerais E nós fomos embora Para nossa casa Lá em São Paulo Desapegadas Dos nossos tesouros Das nossas bonecas Eu nunca me esqueço disso Sabe Isso é muito importante Você ensinar Esse desapego Aos teus filhos também Claro Você não vai dar uma coisa Sem pedir a permissão Você vai conversar Porque assim Você vai ensinar O teu filho A não ser tão grudado E apegado Naquilo que é tão importante Para ele Você está me entendendo? Pense em alguém Que desapegou Foi Deus Ele podia falar Não, mas Jesus É meu único filho Eu amo ele Sim, Deus amava Mas ele abriu mão E deu O que ele mais Tinha de valor Jesus Para morrer Por você E por mim Pense em desapego E Jesus O próprio filho de Deus Desapegou De todo o seu luxo De todo o que é lindo No céu Maravilhoso Para descer Em forma de homem Viver Habitar Em lugares Não tão lindos Como o resplendor Do seu lar celestial Então hoje Vamos entender Esse princípio O princípio De doar De dar De sermos hospitaleiros De dar um pouquinho De nós Quando eu sou hospitaleira Eu dou um pouco Daquilo que eu tenho Do meu tempo Da minha casa Do meu tempero Da minha comida Do sabor Da minha Da atmosfera Do meu lar Que é tão importante Amém? E você e eu Podemos fazer isso Só por quê? Porque na Bíblia fala Que é uma virtude Recomendada Amém? Eu pulei um versículo aqui Vou voltar nele Tá bom? Eu pulei do 11 E fui direto pro 13 Daqui a pouco mais Nós vamos voltar Com o versículo 12 De Romanos Capítulo 12 Falando sobre as virtudes Que o apóstolo Paulo Escreve aqui Inspirado pelo Espírito Santo Que ele recomenda A ser praticado Na nossa vida Amém? Amém Nós vamos rapidinho E voltamos daqui a pouco mais Com você Estamos de volta com você Com a palavra de Deus Tão tremenda hoje Falando em Romanos Capítulo 12 Começando no versículo 9 Sobre as virtudes Recomendadas Aquilo que Deus Recomenda Aquilo que ele deseja Pra ser praticado Feito através Da nossa vida No nosso viver Diário No nosso cotidiano Não só na igreja Mas também No nosso dia a dia No trabalho No nosso lugar de estudo Na nossa família Nos nossos momentos Onde estamos inseridos Não é Num contexto social Com as pessoas Essas virtudes Recomendadas São praticadas Com o próximo A gente não vive Numa bolha não Amém? E aquilo que eu faço Positivo Reflete de maneira Positiva No próximo E aquilo que eu faço Também de uma maneira Negativa Maldosa Vai também Refletir E ferir também O meu próximo A palavra de Deus Hoje é tremenda Eu pulei o versículo 12 Não é? O versículo 12 É muito tremendo Diz assim Regozijai-vos na esperança Na tribulação Ou seja Pacientes Na oração Perseverantes É interessante ele falar Esse termo Junto com Esperança Regozijar Porque ninguém gosta De regozijar Na espera Porque esperança É você ainda não ver Aquilo que você espera Mas você está esperando Você tem esperança E as vezes a esperança Ela Você fica frustrado Você fica impaciente Porque ainda não chegou O teu milagre Não chegou aquilo Que você Com tanto Ardor Com tanto O seu desejo Espera Mas a Bíblia fala Que nesse momento De esperança Você deve Regozijar Regozije-se Na esperança Claro A esperança Que eu tenho É Jesus Ele é a minha esperança Então eu vou Então eu vou Regozijar Nele Regozijar Em Cristo Mas também Regozijar No momento Onde eu estou Esperando Também Sem reclamar Sem murmurar Sem ficar chateado Amém E na tribulação Ser paciente Não é fácil não Ser paciente Na hora da dor Na hora da afronta Na hora da porta fechada Na hora que você está ali chorando Poxa, é tão difícil E aqui eu tenho que ser paciente Mas Deus está falando Esta é uma virtude Recomendada por Deus Na tribulação Olha só Ser de pacientes Na tribulação Persevere Paciência significa isso Perseverança Apacienta-te Não fique aí nervoso Frustrado Murmurando Chateado E diz mais Na oração Perseverante Na oração Você não acaba Acabou a minha oração Não Eu vou perseverar Vou orar hoje Vou orar amanhã Vou orar depois Cada dia Eu vou ser perseverante Na minha oração Amém Palavra de Deus hoje Virtude recomendada Por Deus Ao teu coração Veja o que diz o versículo 14 Olha Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não Amaldiçoais Amaldiçoeis É É difícil Você Abençoar aquele Que não gosta de você Mas é uma virtude Dada por Deus E ele diz mais aqui Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Alegre com a vitória do teu próximo É isso que é alegrar com o que se alegra Por que ele está alegre? Porque ele teve vitória e êxito Êxito no ministério No trabalho Naquilo que ele está empenhado em fazer Ele está alegre Não é? É mais fácil chorar com o que chora Do que se alegrar com o que se alegra Porque às vezes Entra a inveja no nosso coração Entra a insegurança Ah, mas ele está tão bem sucedido Ele está tão alegre É esse o momento De eu me alegrar com ele Alegrar com o sucesso Com a vitória Com a conquista Com a bênção Que o meu irmão está tendo Está vivendo É isso que significa Essa é uma virtude também De Deus Uma virtude que tem que estar em mim Deus se alegra Com a vitória do meu próximo Eu devo alegrar também Me alegrar Com aquele que está alegre Feliz Satisfeito Realizado Mesmo que os meus sonhos Ainda não estejam realizados Que a minha conquista Não foi ainda conquistada Amém? É o que Deus está falando Conosco hoje Ele diz mais Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de seres orgulhosos Condescendei com o que é humilde Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Olha que forte isso Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Dá de se sentir melhor Ou maior Ou sentir Vou honrar mais esse Ou menos esse O mesmo sentimento E também ter o sentimento Aqui dizendo Olha em lugar de seres orgulhosos Condescendei Com aquele que não tem Tanto como você tem Que talvez não seja Que não tenha a posição Que você tenha Mas Vocês são iguais Está dizendo aqui Olha No lugar é O mesmo sentimento Sentimento De igualdade Se colocando ali Como sendo igual Não porque você Não eu sou melhor Sou superior Eu entendo mais Estudei mais Tenho dez faculdades Sabe Eu sou pastor daqui Minha igreja é essa Não Nós não podemos ser assim A Bíblia está recomendando Condescendei Sabe Abaixa a crista Sabe Todos somos pequenos E aí ele diz Muito forte Terminando aqui Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Porque Nos nossos próprios olhos Nós nos achamos Ah mas eu sou tão inteligente Eu entendo de tudo Eu sou sábio Eu sei de todas as coisas Não sabemos não A Bíblia fala Para a gente não nos enganar Não se deixar sábio Nos nosso próprio entendimento Nos achando Próprio Porque as vezes Quando você está se achando Tão sábio Você não é A sabedoria vem de Deus E a sabedoria anda com humildade O que é humilde é sábio O que é sábio é humilde E a sabedoria e a humildade Andam também com temor O homem que teme a Deus É sábio O homem que teme a Deus É humilde O temor de Deus nos protege Nos dá um manto de proteção Ele está dizendo aqui então Cuidado Para você não se achar No seu próprio entendimento Que você é algo Que você não é Na realidade Amém? E ele diz mais Não torneis a ninguém Mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem Perante todos os homens Isso aqui é forte Esforçai-vos em fazer o bem O bem não vem muito naturalmente De nós Não vem Nós temos que nos esforçar Em fazer coisas boas Em tratar bem Em ser honesto Em ser verdadeiro Em ser perdoador Está dizendo aqui Olha Esforçai-vos por fazer o bem É com esforço Que a gente é bondoso É com esforço Que a gente é humilde E sincero Não é da nossa índole Nossa índole é carnal Uma carne caída É caminosa Mas a Bíblia fala Esforça-te Em fazer o bem A todos Perante todos os homens Se possível Quanto dependendo de vós Tende paz Com todos os homens Se possível Que depender de você Tenha paz Porque as vezes Se você vai depender do outro O outro não tem paz O outro é richoso O outro é O outro é briguento O outro provoca O outro fala palavras Para te alfinetar Mas está falando Se depender de você Vai ter paz Se depender do outro Richoso Confuso Complicado Vai ter confusão Briga Discórdia Confusão Mas a Bíblia fala Que você vai trazer paz Então se depender de você Não joga mais fogo na lenha Não, meu irmão Ah, está tudo uma bagunça Chega você Fica mais briga ainda Já estão discutindo Aí chega você Mas eu estou Não Se você chega num ambiente Que tem briga, discórdia Você não vai colocar mais fogo Na lenha Não Você vai trazer paz Você vai ser um agente De amor Porque está escrito aqui São Virtudes recomendadas Bem claro Se depender de você Não seja você Que vai entornar o caldo Seja você Aquele que vai trazer Paz Que vai amenizar Apaziguar Fazer a situação Calma Tranquila Pacífica E serena Amém É o que Deus está pedindo É o que Deus deseja Para você Nos teus relacionamentos Nos meus Também Amém Tem mães que vêem um filho brigando Vai tomar o lado de um filho Nunca faça isso, minha irmã Sabe Nós temos que apaziguar Nós temos que apaziguar E nem tampouco pegar um filho E falar de um para o outro De outro para o outro Não Nosso papel É amenizar O que está em você O quanto puder Seja uma mulher De paz Um homem de paz Não Não vos vingueis A vós mesmos Amados E nem Dá lugar a ira Porque está escrito A mim pertence a vingança Eu é que retribuirei Diz o Senhor Não dá lugar a tua ira Deixa Deus ter a ira dele Porque na ira de Deus Porque Deus tem também É que ele vai julgar E ele vai fazer justiça Não é você que vai fazer justiça Então não vai tentar você Colocar em ordem Aquela afronta Que foi feita Para você Agora eu vou afrontar Porque eu fui afrontado Eu vou brigar Porque brigaram comigo Agora vão ver Só com quem mexeram Não A Bíblia fala Não vos vingueis Fique quieto Deixa Deus fazer a vingança Quando você faz Deus tira a mão Aí fica aquela coisa mal feita Quando você fala Deus tu ages por mim Podes crer Deus vai vingar a tua causa Amém? E ele está dizendo algo muito tremendo Mas eu acho tão tremendo aqui Esses dois últimos versículos E é neles que nós vamos agora Concentrar terminando aqui Essa passagem que fala sobre Essas virtudes que Deus está recomendando Para você e para mim Virtudes recomendadas Pelo contrário Se o teu irmão tiver fome Dá-lhe de beber Aquele que te maldiz Aquele que te tratou mal Aquele que te afrontou Esse mesmo Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber também Porque fazendo isto Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Ah Sabe o que é brasa viva Na cabeça de alguém? Ele vai se sentir Extremamente envergonhado Daquilo que ele fez Como se fosse uma brasa Na cabeça dele Ele vai se sentir Constrangido Envergonhado Sem você ter falado Uma coisa para ele Você tratou bem Você não revidou Mas você amou Essas são as virtudes Recomendadas Virtudes de Deus Na nossa vida Muitas delas Vão contra a nossa natureza A nossa natureza Não é amar com amor fraternal Não é condescender Com aquele que tem menos Não é Deixar Deus fazer a justiça Não é Esperar Ser zeloso Não A nossa natureza Não é Na hora Se está em você Dentro de ti Faça tudo para ter paz Dentro de nós Sempre tem uma disposição Para ter do nosso jeito Falar Brigar Argumentar Mas são virtudes Do Espírito de Deus Na nossa vida E precisamos Delas Para termos Uma vida Vitoriosa Uma vida De sucesso Em todos os âmbitos Do nosso caminhar Agora eu deixei O melhor por último Amo esse versículo Porque Deus já falou Muito grande Na minha vida Por esse versículo aqui Ele é tremendo Diz assim Não Te deixes Vencer Do mal Mas vença O mal Com O bem Gente Que coisa tremenda Não te deixe Vencer Daquela maldade Que fizeram Com você Daquela Maldade Contra o teu lar Com a família Com o teu casamento A tua vida pessoal Com o teu ministério Algo que Sabe Foi tão Que prejudicou Que feriu Que machucou Que denegriu Que afrontou Mas a Bíblia fala Não te deixe Ser vencido Por esse mal Porque se você deixar O mal vai prevalecer Vai te vencer E a Bíblia fala E a Bíblia fala Mas não deixe O negativo O mal Vencer O que é bom O perdão O amor A graça A misericórdia A bondade A paciência A paciência A benignidade Olha que forte Deus está falando Com você hoje Não deixe o mal Vencer O bem Não te deixe Vencer O mal Não deixe o mal Prevalecer Na tua vida Você pode deixar Você tem livre Arbítrio Você não é um escravo Você está livre Deus não te deu Agora você tem que entrar Por essa portinha aqui Não Deus te deu Escolha Para você escolher Segurar essa amargura Posso segurar E ser amarga Por resto da minha vida Tem uma expressão amarga A pessoa que tem amargura Ela tem uma expressão amarga já Você notou? Ela é amarga Porque ela Guardou amargura Guardou ressentimento Guardou ira Mas não faça isso A Bíblia fala Não te deixe vencer Dessa ira Dessa ressentimento Dessa rancor Dessa raiva Dessa amargura Mas olha que tremendo Mas Vence O mal Como? Com o mal? Não Vence o mal Com o bem O bem prevalece O bem vence E o bem pode vencer O mal Aquilo que foi um mal No teu lar Algo tão negativo Doloroso Pode ser vencido Pelo poder Do amor Do perdão Que é o bem Amém? Você pode estar falando Não Mas o mal Mas o mal foi muito grande O mal foi muito terrível E agora acabou Com a minha vida Não acabou não Deus está na tua vida Deus Ninguém acaba com Deus não Eu fico triste Quando pessoas falam Ah Morreu fulano Olha Na minha família Já teve perdas Mas é porque eu perdi Alguém Que a minha vida acabou A nossa vida não acaba E quem sabe Estou falando com pessoas hoje Que estão ali Ah Mas tudo está ruína Não está não Deixa o bem vencer Essa terrível circunstância Maléfica Dolorosa Na tua vida Porque o bem Vence e triunfa Sobre o mal Mas a escolha é tua Ele está falando aqui Não te deixe vencer do mal É você que vai deixar É você que vai permitir É você que escolhe Mas está falando Mas Vença Você vença Você triunfe Você vai acima Você vence O mal Com o bem Tremenda essa palavra hoje É pro teu coração Você precisa dela hoje Eu preciso dela Deus me curou mega Grandemente Tremendamente Talvez essa palavra Eu amo ela Sou curada Todo dia por ela Entendo que eu tenho que Amar O amor Seja sem hipocrisia Aceitar Sabe Esperar Orar Perseverar Me humilhar Não tornar mal por mal Sabe Deixar a justiça Na mão de Deus E aí escolher Vencer O mal Com o bem O bem Sempre vence Amém? Sabe por quê? Porque o bem Venceu Naquela cruz O mal A morte Venceu o inferno Amém? O bem Deus sempre vencerá Quem tem o bem Quem tem Deus Sempre há De vencer Amém? Fica com essa palavra A palavra de Deus Hoje No teu coração Nós vamos agora Para o nosso intervalo Vamos voltar daqui a pouco Mais com você Orando com você Tá bom? Daqui a pouco mais Nós voltamos Estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Amém? Vamos orar Pela vida Da Socorro Vieira Vamos orar Pelo Jesus E a Lúcia Orar Pela Marlene Corrêa Pela Linaloa Campos Linalva Perdão Pela Jussara Pela causa Que ela está apresentando Paula e Fábio Que o Senhor Vem abençoar Essa família Maria Márcia Menezes São tantas pessoas Maria Fernandes Vamos orar Neste momento Crendo que Deus Tem a solução Pai Em nome de Jesus Tu és aquele Que sabe Cada causa Cada dor Cada sofrimento Cada porta fechada Cada impossibilidade Tu és Deus Do impossível Para isso se manifestou O Filho de Deus Para desfazer As obras Do diabo Pai Em nome de Jesus Vem a destruir Toda a obra do inimigo Nessas vidas Curando Restaurando Libertando Dando vitória Familiar Vitória nos lares Vitória Interior Vitória Pai No caminhar Contigo Senhor Nós te louvamos Te agradecemos Por cada vida aqui Venha agora Senhor Fazer O milagre Venha operar Pai De uma maneira Poderosa Na vida De cada um Aqui Representados Porque tu és fiel Senhor Nós te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 E amém Fiquem na paz E até nosso próximo programa Que o Senhor possa te abençoar Em nome de Jesus Amém Legenda Adriana Zanotto